Olá pessoal, hoje estamos andando no centro de Camacuã com esse sucesso de vendas da Chevrolet, Chevrolet Cruze Sedan. Esse carro foi lançado em 2011 aqui no Brasil e de lá pra cá já são mais de três milhões de unidades vendidas. A versão que a gente anda hoje é um Sedan LT, carro com banco de couro, câmbio automático. Esse carro além de todo o conforto que ele oferece, ainda como itens de segurança, possui airbag duplo, freios ABS, controle de tração, contando ainda também com porta-malas privilegiado com mais de 500 litros de capacidade. E aí Música 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 Este carro e vários outros modelos você encontra aqui na Surveo Veículos. Música 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 Música